Margarida Corseiro acaba com rumores de relação com João Félix. Margarida Corseiro e João Félix desmentiram os rumores que davam conta de que a sua relação tinha chegado ao fim. Na última semana, surgiram rumores de que a relação entre João Félix e Margarida Corseiro havia chegado ao fim. Contudo, tal parece tratar-se mesmo disso, rumores. Mas, Adriano Silva Martins revelou que falou com uma fonte próxima do casal. Que garantiu que a informação é falsa, é absolutamente falso que este namoro tenha acabado e que... Neste momento, e eu já vi nos stories de Margarida que ela às 5h30 da manhã estava de mala no aeroporto, está a viajar de Paris para Madrid para reencontrar-se com o seu amor. Que não é outro, que João Félix. Agora temos todas as provas. Na noite de passagem de ano. João Félix quebrou o silêncio e pôs fim aos rumores, partilhando uma fotografia ao lado da namorada. Também Margarida Corseiro fez uma partilha que acabou com a especulação e que mostra o casal muito animado e... Cúmplice em celebrar a última noete de 2 mili... ...